Oi gente, meu nome é Ana Murakawa e hoje eu vim aqui contar pra vocês como foi que o governo do estado de São Paulo criou uma bolsa de estudos pra eu estudar, sabe onde? Na Bulgária. Desde que eu contei pra vocês lá no meu Instagram que eu fui estudar na Bulgária, um monte de gente veio falar comigo falando, Ana, que história é essa? Pois hoje vim aqui contar pra vocês. Então senta que lá vem a história. Eu comecei a tocar violino num projeto social chamado Projeto Guri, lá em Osasco, São Paulo, que é onde eu nasci. Nesse projeto foi onde eu tive a oportunidade de não só começar, mas também de conhecer o violino. Gente, eu não tinha noção do que o violino era antes disso. E eu comecei quando eu tinha apenas 13 anos de idade. Quando eu tinha 17 anos, eu participava de uma orquestra lá em São Paulo, a Orquestra de Câmara da USP e a gente foi participar de uma turnê lá em Brasília. E nessa turnê, tava acontecendo um festival de música. E nesse festival de música, de manhã a gente tinha aulas, de tarde a gente tinha ensaios e de noite a gente tinha apresentações. Em uma dessas aulas, eu toquei pra uma professora que é búlgara e que também fala português. E eu, sempre muito dedicada, acabei me destacando e essa professora me lançou um desafio. Ela perguntou se eu podia tocar uma música que a gente, sei lá, demora mais ou menos entre um mês ou seis meses, pelo menos, pra aprender em um dia. Aí, o que eu fiz? Eu falei, claro, aceitei o desafio. Fui, logo que eu voltei pro alojamento, estudei a noite toda, passei a noite quase em claro estudando, coitada dos vizinhos naquela época. Mas, né, gente, aí eu decidi que eu precisava mostrar pra mulher que eu conseguia fazer o negócio. E eu acho que a questão era assim, ignorância, sabe? Sabe quando você não sabe se o negócio é muito difícil mesmo? Você não sabe o que você não sabe? Era isso que eu não sabia na época. Eu não sabia que o negócio era um negócio, assim, muito difícil. Eu falei, não, vou fazer como se fosse um negócio facinho. Cheguei lá, toquei pra mulher. E não é que a mulher gostou. E foi aí que ela me convidou pra estudar com ela na Bulgara. Gente, imagina a minha felicidade. A mulher me convidou pra estudar na Bulgara. Gente, meu sonho de tocar violino vai acontecer e não sei o quê. Aí veio o baile de avanço. Ela falou, então, a universidade custa tanto, você tem que pagar tanto com não sei o quê. Porque eu não tenho nem violino. O violino que eu uso é emprestado. Eu vou pagar como essa universidade. E, gente, eu pensei... O quê? Consegui aprender a música em um dia. Agora eu não vou conseguir milhões pra estudar na Bulgara. Mas eu falei, não, vou dar um jeito, então. E aí, gente, eu voltei pra São Paulo e eu tava decidida, tava determinada. Porque o meu sonho era me tornar uma violinista profissional. Então, o que fosse preciso pra eu fazer, eu ia fazer. Eu ia me dedicar. Voltei e eu falei, quer saber de uma coisa? São Paulo é uma cidade gigante. Tem muita gente. Eu vou bater de porta em porta nos business, nos empresários, conversar com as pessoas, contar a minha história, até eu achar alguém que me patrocine. E eu falo, eu toco, eu coloco o teu nome no concerto, no programa, o que for preciso. Eu te ajudo, você me ajuda. E nessa semana, gente, olha só como as coisas são. Milagre ou não é? Eu fui convidada pra inaugurar um polo novo do Projeto Guri, que é o projeto que eu participava quando eu comecei. Porque nessa época eu já tinha saído, já tocava em orquestra. E eles queriam mostrar pros alunos novos, ex-alunos, pra eles verem como, onde eles meio que podiam chegar. Fui tocar nessa inauguração e eu conheci uma senhora chamada Dona Ivone, que é uma membro do conselho do Projeto Guri. E eu contei pra ela a minha história. Falei que eu queria muito estudar na Bulgária, que eu tava muito decidida, que eu tava determinada e bater de porta em porta, como eu falei pra vocês. E eu não tinha condições, então eu tinha que fazer acontecer. A minha mãe, nessa época, falou Filha, você sabe que a gente não tem condições de ajudar você. O que vai acontecer? Como você vai fazer? Eu falei, maninha, não se preocupe, deixa comigo. Eu vou dar um jeito. Eu preciso ser emancipada e eu preciso tirar meu passaporte. Me ajudando com isso, o resto eu me viro. Aí, voltando lá na história da Dona Ivone e da conselheira, ela conseguiu organizar uma reunião pra mim com a diretora do projeto, gente. Foi incrível. Eu fiz uma pesquisa, procurei saber quanto que ia custar a universidade, passagem, moradia, todas essas coisas. E eu passei pra eles. E ela falou, Olha, Ana, talvez a gente consiga te ajudar com a passagem, mas não tinha nada certo. E nesse meio tempo, eu lá batalhando, conversando com as pessoas. Passou uma semana, eles me ligaram e falaram, Ana, a gente queria que você viesse aqui na sede do projeto pra gente ter uma reunião. E nessa reunião, gente, eles falaram que ficaram tão encantados com a minha determinação. E eles não sabiam que tinham alunos do projeto. Que, lembra, o foco do projeto não era fazer músicos profissionais, criar músicos profissionais. Era simplesmente ajudar crianças e jovens que não tinham muitas atividades pra fazer depois da escola. E eles falaram que não sabiam que tinha essa oportunidade, que a gente tava, sabe, querendo realmente dar o nosso melhor. E eles decidiram criar um projeto de bolsa pra que eu fosse pra Bulgária. E, gente, quando eu decidi que eu ia perguntar pras pessoas, perguntar pro projeto, eu sempre falei pra todo mundo, eu preciso viajar no dia 27 de fevereiro. Preciso viajar. Então, essa data era até uma data, assim, um pouquinho antes da data que eu realmente precisava. Mas eu coloquei no meu coração. 27 de fevereiro. E quando eu tive essa reunião com o Projeto Guri, eles falaram pra mim, Olha, Ana, a gente vai te ajudar, só que você não vai poder viajar no dia 27 de fevereiro. Mas a gente pode conseguir uma passagem pra você viajar dia 8 de março. Uma semana depois. É milagre ou não é? Tá, eu ganhei a bolsa. E aí, como que funcionava, gente? Na Bulgária, eu precisava pagar a universidade e também tinham as despesas básicas. Então, eu ganhava o dinheiro da universidade, que era em torno de 2 mil euros por semestre. E também eu tinha uma ajuda de custo, que era em torno de uns 300 euros por mês. E com esse dinheiro, gente, eu tinha que pagar o aluguel, pagar comida, pagar todas as contas. E era o dinheiro que eu tinha pra viver. Então, era uma coisa muito restrita. E era o que eu precisava, porque eu não fazia nada além de estudar. Foram raras as ocasiões que eu fui ao cinema, que eu fui ao shopping, ou que eu fui fazer em alguma festa, ou algum lugar, sabe? Então, era um dinheiro restrito e era realmente, sabe, uma ajuda de custo pra conseguir bancar os estudos. Agora, me diz, você acha que você ia conseguir viver com o equivalente a 300 reais? E nisso, você tem que pagar aluguel, todas as suas contas, alimentação, era tudo. Então, era um pouquinho apertado, mas, gente, era o que eu precisava, porque eu tava 100% focada nos estudos, sabe? Não precisava de luxo, não precisava de nada. Inclusive, vou colocar umas fotos aqui de uns lugares que eu não lembro, na Bulgária, pra vocês verem como era a situação. Era realmente simples, sabe? Básico, foco nos estudos. Quando eu falo, ninguém acredita. Então, se vocês quiserem que eu conte um pouquinho mais de detalhes da minha vida na Bulgária, deixa aqui nos comentários e eu gravo um vídeo pra vocês com muito carinho. Inclusive, gente, quando eu viajei pra Bulgária, eu não tinha violino e o projeto me deu uma ajuda de custo pra eu também conseguir comprar um violino quando eu chegasse na Bulgária e essa é uma história que eu também vou deixar pra depois. Então, se vocês gostaram dessa história, deixa o seu like, deixa o seu joinha, se inscreve aqui no canal e deixa nos comentários também porque talvez eu possa me inspirar no seu comentário pro próximo vídeo. Não deixem de me seguir lá no Instagram e a gente se vê no próximo vídeo. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma